Você disse logo passa, mas não sabe o que se passa aqui dentro Não sabe não Ao meio dia seu olhar me deu fora E me apavora Indecisão Da primeira vez você partiu Nem me ouviu, se despediu e nada mais Quando eu disse eu tava triste, você sorriu E como um raio iluminou a escuridão Mas a noite é escura, eu tenho frio Quero teu fogo pra esquentar meu coração É a solução E como um raio iluminou a escuridão